São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derrambe sua Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das colteiras Só desencantei com zumbá, morreteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão, vencedor Foi tanto que nós batemos no martelo Se os caras não tiver qualidade, ele sai jogando Deixa eu sair jogando, deixa eu sair jogando lá Se o cara tiver a qualidade Se o cara tiver a qualidade de sair jogando A gente dá 5 metros pra ele sair jogando 5 metros pra gente, a marca é completa, tá pessoal? É tudo isso que dá, gente macho, não pode perder não Exato, não pode deixar só subir, só um Certo? Sobe com o paco, sobe com o paco, ok?